Oi gente, vídeo de hoje é um vídeo que eu amo fazer e que tem muito tempo que eu não faço, que é vídeo de terminado Já que no canal eu tenho uma playlist cheia desse tipo de vídeo Que são vídeos que eu mostro produtos que foram tão maravilhosos que eu usei até acabar e que vale a pena comprar de novo Não faça um tempo porque eu me mudei, eu me mudei duas vezes esse ano, né? Eu me mudei pra São Paulo, depois morei numa casa e me mudei de novo há pouco tempo E é claro que muitas embalagens acabaram indo pro lixo nessas mudanças Porque não fazia sentido eu levar a embalagem de produto vazio, sendo que eu tinha produtos cheios pra levar Mas agora eu consegui reorganizar aqui alguns produtinhos que acabaram e que valem muito a pena serem comprados novamente Se é um tipo de vídeo que você gosta, não perde tempo, clica no gostei pra mim e tira o que você já acaba de paraquedas Foi com a minha cara, se inscreve no canal que vai ser muito bem-vindo, bora! Shampoos e condicionadores que acabaram por aqui foram dois e ambos da sala online porque eu particularmente adoro O que acabou por aqui foi o shampoo e o condicionador bomba bombástica SOS, bomba bombástica, né? Da sala online É um shampoo e condicionador pra crescimento capilar Eu já falei dele aqui no canal várias vezes A formulação antiga não dava certo comigo Mas esse rostinho é maravilhoso e funciona muito bem Ele tem na composição babosa, depantenol, óleos ultranutritivos e cafeína É indicado pra cabelos ressecados ou danificados E aqui na embalagem diz que ele promete 5x mais hidratação e nutrição É um shampoo e condicionador baratinho, você encontra em perfumaria, em farmácia e até alguns mercados tem Que vale muito a pena porque ele realmente cresce o cabelo Limpa bem, não desbota muito, tudo isso que a gente ama Então esse aqui foi o que acabou por aqui e que com certeza eu compraria de novo O outro shampoo e condicionador que acabou, gente, tem que ver essa online? É assim, ó, minha paixão nessa vida que é o meu liso ondulado Eu já falei dele aqui também várias vezes Eu amo essa linha meu liso ondulado porque ela é enorme Ela tem shampoo, condicionador, pré-shampoo, tem máscara, tem 3 finalizadores diferentes Então é uma linha muito completa que realmente consegue atender as necessidades De que tenha aquele cabelo meio liso, meio ondulado Consegue atingir e atender as necessidades de todos os tipos de curvaturas de cabelo ondulado Eu amo, o shampoo e o condicionador são super cheirosos Limpam bem, tem vinagre de maçã, então eles limpam tratando também O cabelo fica soltinho, brilhoso, sem frizz É uma duplinha que eu espero muito de coração que essa online não tire de linha Porque ele é maravilhoso e eu compraria de novo porque Máscaras que acabaram por aqui foi a Samba do kit clássicos da Lola É um amor essa máscara, eu espero muito que eles tenham uma de 1kg Porque ela é maravilhosa, tá? É uma máscara que ela promete regeneração em 5 minutos Ela tem efeito teia, ela é bem teia, mas ela é fácil de ser aplicada Não deixa o cabelo rígido, não deixa o cabelo pesado Deixa o cabelo super macio, super brilhoso, super solto É uma máscarazinha que apesar dela ter só 100g, né? Porque ela vem no kit com 3 outras máscaras Ela rende demais, então você usa pouquinha quantidade Você consegue aplicar bem no cabelo Sem que ele consuma toda a máscara Meu cabelo é grande, é cheio, eu usei ela acho que umas 3 ou 4 vezes E ainda sobrou um pouquinho pro vinho usar Porque aí não ia dar pra usar no meu cabelo todo É uma máscara de regeneração que eu amo Que eu já falei aqui no canal também várias vezes Outra máscara que eu sou apaixonada É a máscara Olhos Indianos da Amand Eu amo essa linha As embalagens são maravilhosas O cheiro é maravilhoso, o resultado é incrível Essa máscara fortalece e auxilia no crescimento dos fios Ela é livre de sulfato e petrolato Ela tem na composição óleo de ânula e canela E é indicada pra cabelos fracos e quebradiços Tem essa embalagem super fofa que eu não vou jogar fora Eu lavei o potinho e eu vou usar ele pra plantar alguma coisa Porque eu virei a louca das plantas nesse apartamento Tô mandando uma horta, me segue no Instagram pra você ver E esse aqui é um potinho que eu amo Que eu acho ele super bonito E que eu vou usar ele pra de vazio Então essa é uma dica também Se você tem algum potinho que você gosta Não joga fora, recicla Porque isso faz super bem E essa máscara é maravilhosa, ela não é barata Ela é cara, mas vale super a pena Outra máscara cara que eu amo E que vale muito a pena É a Hair Cover Mask da Uberlis Ela tem só 150g Tem efeito teia Mas ela é muito boa Eu também tenho o finalizador Que eu conheci no ano passado Essa daqui eu conheci esse ano E ela já acabou Porque ela é muito incrível O tempo de ação dela é de 15 minutos Então ela tem um tempo de ação mais longo Mas vale a pena esperar os 15 minutos Faz aquele dia que você tá relax Que você quer assistir uma série Fazer uma máscara facial Porque ela é muito boa Ela é uma máscara de hidratação O efeito teia dela também não atrapalha É fácil de se aplicar Não pesa, não enrijece E o resultado que ela dá no cabelo é incrível Então é uma máscara cara Mas que vale a pena ser comprada Porque ela é maravilhosa É feito de salão em casa Outra que acabou por aqui Que eu também falei muito Foi a Caviar da Quera Brasil Também foi uma marca que eu conheci no passado E que eu lidei bem já de primeira Essa máscara é uma máscara de tratamento Pra cabelos ultra danificados Ela tem extrato de caviar na composição Ela tem a textura Pra mim parece a textura de mousse Assim, sabe? Ela parece aqueles mousses de comer Mas ela é fácil de se aplicar O tempo de ação dela é de 20 minutos Também é um tempo de ação longo Mas compensa demais É uma super reconstrução Não enrijece Não pesa O cabelo fica mega alinhado Sem frizz Brilhoso É uma marca que muita gente não conhece Que vale a pena testar Porque tem produtos muito bons E por último É uma máscara que já apareceu aqui Nesses produtos já acabaram Já acho que umas 4 ou 5 vezes É a máscara de emborrachamento da Icaz Eu tinha o verdadeiro estoque dela Agora essa aqui acabou Eu só tenho uma Que também já tá ali pela metade Essa é uma máscara de reconstrução Uma reconstrução instantânea E blindagem dos fios em 3 minutos Pra quem tá com cabelo elástico Ela realmente recupera Na primeira aplicação É uma máscara que eu já uso há mais de 2 anos Acho que já tem uns 2 anos que eu uso ela E que é maravilhosa Então é isso Esses foram os últimos produtos terminados por aqui Eu quero saber se você já usou algum desses E qual foi o último produto terminado por aí Que você gostou muito E que vale a pena comprar de novo Me conta aqui nos comentários Não fecha esse vídeo Sem clicar no gostei E é claro Chega aqui do nada Que é o de paraquedas E foi com a minha cara Se inscreve no canal Que vai ser muito bem-vindo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau